De um lado, casas. Do outro, mata e o abismo que representa perigo para moradores e para quem transita pela rua. Tem muitas crianças aqui e tudo. Pode até cair nesse buraco e se machucar. Tem que tomar uma providência sobre isso daqui. No fundo do buraco é possível ver várias manilhas usadas na construção da obra de drenagem que desmoronou. O maior risco é para quem mora na quadra 57. Da galeria só restou a boca de lobo, mas basta dar dois passos para perceber a dimensão da cratera. Aproximadamente 20 metros de diâmetro por 5 de profundidade. Tatiana mora na quadra e teme que se não for tomada uma providência com urgência, o desmoronamento atinge a rua e ameace até as casas. Eu tenho muito receio, porque ele cada dia mais, cada tempo mais ele está se abrindo e faz muito medo. Eu pelo menos tenho uma criança que não sai de casa, que eu tenho medo de ele vir e cair aqui. Para piorar a situação, há cerca de 5 dias há um vazamento na tubulação. E toda a água vai parar justamente no buraco, o que pode agravar o processo de erosão que já fez ceder um trecho do meio fio. O diretor de habitação da ADH revela que havia três situações semelhantes no Jacinto Andrade. Uma das obras já foi refeita e agora promete solução com urgência para mais essa galeria. A ADH está designando um corpo técnico, os engenheiros estão indo lá fazer uma vistoria para saber os motivos que geraram esse desmoronamento. E aí, com o resultado, com o laudo técnico, a ADH vai tomar as providências. Enquanto isso, o seu Messias, que mora no local há mais de um ano, diz que nem o ônibus, nem o caminhão de coleta do lixo passam por aqui para não comprometer ainda mais a rua. E reclama. Quando começou o cavar devagarzinho, eles fizessem o serviço, não tinha buraco. Aí começou a comer, começou a comer, com o cachorro comendo algum no prato, aí o buraco cresceu e está aí. Todo mundo reclama dos buracos.